Fala, gurizada! Tudo certo? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mito do Sul e no vídeo da vez estamos abrindo o 29º episódio aqui da nossa série de My Summer Car. Eu não sei se parece pra ti, mas pra mim parece muito... Que dia de serviçada, então? Bora pro vídeo! Quando eu falo de dia de serviçada, com toda certeza na cabeça de vocês já vem trabalhar na bosta. Na bosta literal mesmo, não que tá ruim, é que a gente vai ter que pegar o nosso caminhãozito e esvaziar umas fossas. Como é quarta-feira, meio de semana, hoje já é tarde, já é bem tardezinho na realidade. Eu quero fazer esse serviço e ir pra cidade tomar cachaçada e se divertir um pouco, porque, olha, ultimamente é só raiva e stress. Olha o stress lá em cima como é que tá. Também tem que fazer o rancho, porque a gente não tá tão, mas tão bem de comida, né? Mas que nada, né, tchê? Chutamos o pau da baraca e vamos começar a fazer isso aqui agora, agora. Eu só passei uma raiva do cão porque, como parece que sempre tem que ter, aquela bicheira de G27 do diabo não tava configurado. Pelo menos agora eu já sei o macete. Já sei o que tem que fazer pra essa bosta começar a funcionar. Que raiva, tchê? Eu tenho que configurar do zero toda vez essa bicheira? Não sei. Não, e tu pode perceber aqui pelo caminhão que o cara tá totalmente nos conformes. Duas caixas de cerveja, um volante ali embaixo e uma marreta. Pia do céu, meu, eu acho que esse cara tava nas eleições. Trouxe a cerveja pra caso ganhasse e caso perdesse, trouxe uma marreta pra quebrar fora tudo, tchê. Meu Deus do céu, olha, só de política eu já tô louco, já tô louco. E vamos se bandear lá, gurizada, começar a trabalhar que hoje tem coisa pra fazer. Tem uma fossa pra tirar lá do lado do mecânico e tem uma pra tirar lá na cidade. Então, é isso aí que a gente vai ter que se despertar já e fazer. E, gurizada, enquanto tamo indo lá pra viagem, eu gostaria de largar um agradecimento especial e a todos os membros do canal. Obrigado pelo apoio de sempre, meus queridos. Graças a vocês, tem muito investimento acontecendo no canal. E também, tu, seu Jaguar, que não deixou o like ainda, por favor, né? Dá aquele like, se inscreva aqui no canal que vai estar ajudando demais. Porco dum porco, cara. Olha que moita filha da puta, tchê. Puta que pariu, olha. Pelo amor de Deus, mas eu não sou de acreditar num negócio desse. O cara é um dos mais barbeiros que tem na região, homem. Meu Deus do céu, cara. Pô, o cara não tem condições de ter tirado o CNH alguma vez na vida, cara. De primeira ainda, isso aqui eu decranto errado. Vai tomar no cu, olha que peixada feia do cão. Pelo amor de Deus, eu sou muito otário, cara. Que raiva que me dá de mim mesmo, tchê. Agora, vamos lá pra cidade sem para-brisa. Louco pra aparecer uma vespa aí, nós beijar uma vespa. Olha, pelo menos é a única coisa que um macho igual eu vai conseguir pra ter um preenchimento labial. Olha aí, se molhar tudo é coisa boa, tchê. Isso sim é, olha que notícia maravilhosa. Que faz, olha que bicheira, tchê. Nesse canto, não, acho que é lá na frente. Olha essa bosta caindo na valeta. Porra, essa bicheira não pode ficar parada que já tem que cair nas valetas, homem. Pelo amor de Deus, parece tchuco em fim de baile, homem. Que raiva que me dá, homem. Que raiva que me dá. Ainda tem que vender essa bosta de carcaça, fiada puta. Olha só, os negócios tudo parado, tudo jogado. Ai, que coisa, homem, de polaco isso aqui, tchê. Que coisa de polaco. Sei lá, eu só vou fazer a volta. Não vou nem olhar muito no microvisor. Que cê foda já, eu já tô louco de raiva. É, na real, acho que o mano não tá não, mas enfim. E eu vou passar por cima da van mesmo, ó. Eu sou a lei. Eu já desenvolvi isso, eu já sei. Eu sou a lei. É o que, mano? Mentira! Acho que assim tá bom. Se assim tá bom, imagina se eu tivesse ruim. Puta merda, cara. E não é aqui nessa casa? Será que é na outra? Pois é, tchê. Achei que era nessa casa aqui. Ah, menos mal, não vou precisar. Olha só o que que deu. Meu Deus do céu, o que que deu, tchê? Cadê minha cerveja, homem? Cadê minha outra caixa de cerveja? Ah, cadê, homem? Sumiu! Ah, cadê, cara? Oi, meu chapa. Ai, meu Deus do céu, que susto, cara. Mareta que se foda, eu tô mais pra uma cerveja mesmo, cara. Meu Deus do céu, quase mori do coração agora, cara. Uau, o preço da cerveja? Tu acha que eu vou ficar sem cerveja, mas vamos ser respeito. Tá, ó, que tá, velho. Meu Deus, o que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo nesse jogo, tchê? Ó, o dois do caro verde. Sabe o que eu vou fazer com ele? Se engatar, né? Vai buzinar pra tua mãe, filha da puta. Vai lá, otário do caralho. Será que eu matei ele? Não pode ser, homem. Não me dá, não me dá, eu só. Dá a pinga, eu quero a pinga. O otário do caralho é um trouxão. Agora se foda aí, ô, tongo do caralho. Oreiudo. Eu nem sei onde que é a fossa, cara. Olha que é, olha, é uma bosta mesmo. Tchê, eu já bati aqui nessa bosta. Bosta lá do outro lado. Mas é um demônio, cara. Mas é um demônio, cara. Olha só, mas é outro demônio, cara. O jogo bugado do caralho me deixa com raiva, tchê. Ah, é via sacra. É a mesma via sacra sempre pra fazer qualquer cagada, homem. Qualquer cagada é sempre o mesmo sofrimento. Não, olha, o cara debaixo de chuva, se molhando. Igual um tongo do caralho aqui, ó. Quarta-feira, igual um otário aqui, ó. Só se fodendo. Limpando merda de uns cagão aqui. Mas olha, isso aqui me deixa louco de raiva. Quarta-feira eu podia estar em casa, coçando o saco, tomando pinga. E xingando o Grêmio. E eu tô aqui, homem. Sempre na mesma funição, cara. Aí, ó. Obrigado. Vamos lá pra cidade. Pegar bosta e depois ir beber e pegar cigarro. Porque vai tomar no cut, olha. Eu já tô louco, louco, louco. Porque o meu personagem já tá estressado. Eu já tô estressado que não consigo fazer nada direito. Então, olha, resumo. Tá numa bosta. Tudo virado numa bosta. Olha que tongo. Eu vou fechar nele só pra se esper... Não, eu não vou fechar. Só pra ele ficar mais tempo aí pensando nas cagadas que ele faz. Esse tongo do caralho aí. Só pra você foder mesmo. Eu sou a favor da discórdia. Vai ter outro tongo que vai botar pra podar já, ó. Quer ver? Ah, eu não vou deixar ninguém me podar, homem. Eu vou bater nele. Se vier pra podar, vai morrer. E olha só esse volante, homem. Parece uma criadeira, homem. Uma britadeira, esse demônio. Epa! Que pena! O que que acabou de acontecer aqui? Mas, olha só que tristeza. Uma família morreu. Mas, meu, como eu fico triste. Vai lá, tio da puta! Bota pra podar agora, seu vagabundo do caralho. Agora botou pra podar a morte. Tongo. Orelhudo. Olha, 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 olha. Agora eu vou de graça. Ô, louco! Não, não, eu me recuso a acreditar que isso só acontece comigo, cara. Todo episódio, cara, todo episódio é uma capotagem. Todo episódio é uma merda diferente. Porco demônio! Bixeira do demônio! Porco carne! Isso aqui eu vou conseguir desvirar, ele é rapidinho, quer ver? Com a mão, eu acho que eu consigo desvirar. Porco! Mas, olha que raiva que me dá, cara! Vai! Pia da puta! Vai, demônio! Vai! Vai! Vamos pra cima, Grêmio! O cara é muito bom! Gometo! Toma! Bom, eu finge que nada aconteceu, acho que só foi um inconveniente, acabou faltando água no radiador, só tive que fazer essa paradinha, um pouco forçada essa parada aqui, mas nada que a gente deva se assustar, né? Coisa bem normal acontece, diariamente é um negócio desses aqui. Feito brinquedo, nada houve, nada ocorreu, tudo tranquilo, mas olha que curvinha do diabo é essa, né, cara? Foi aqui que eu tinha morido a primeira vez e aqui eu capotei de novo, cara, mas é um demônio mesmo, cara. Obrigada! Hummm... A atualização da lista mais gay, mas o que que é isso, cara? Quarta-feira, tomando cerveja, com essa calvície aqui do diabo ainda falando obrigado, essas camisetas floreadinhas, mas esse queima. Meu Deus, esse torra! Show de bola, nosso serviço tá feito, quase 10 conto de dinheiro conquistado já, não tamo bem não, mas também agora não tamo ruim, tamo um pouco melhor, e eu vou pegar o Satsuma, velho, eu vou deixar o caminho aqui na cidade, porque agora não tem muito mais fossa pra gente limpar, agora não tem muito mais fossa, agora a gente não tem mais nenhuma fossa pra limpar, o Satsuma tá tudo bichado, tá tudo bichado, mas que nada, vamos usar ele, né, temo ele pra quê? Eu não gostaria de pegar o Satsuma agora, mas só pra deixar ali. A Madonna! De repente na frente da oficina e depois pegar a van, aí a gente vai morrer, tô afim de craga. Vagabundo, não era tu que tinha morido esses tempos aí, otário? Peguei a tua mulher, Tongo. Quer dizer, às vezes não. Show de bola, já tava fazendo as coisas, já começou aqui a cragueagem, hoje eu quero beber até esquecer a cor do meu nome. Ai, que burro! Esse baitolão aqui também, velho, vai tomar no cu esse praga do diabo, cara. Já tão querendo até se comer aqui, ó, dentro, ó. Eu quero... Cervejada. Ó, por quê? Só não me vende, então. Tem um mano aqui, ó, que eu tenho certeza que ele ia vender pra mim. E até uma coisa melhor que isso, seu otário. Tá na boca, bosta! Já tem cango a pau! É, já tá interessante. E eu tô quase morendo de vontade de mijar, homem. Nossa senhora, a bexiga do mano tá acabada. É isso aí, ó. Cara, eu mexo a mistura e a mistura sempre se mexe, cara. Já tá em 14 de novo, velho. Pra tá em 12 mais 1, homem. 12 mais 1. Se bem que assim não tá tão ruim, mas tá gastando muita gasolina, homem. O que você quer o diabo? Será que queimou os dois farol, homem? Ah, não pode ser. Certo que queimou os dois farol. Ah, não, não creio. Ah, vamos ter que se molhar pra casa rápido. Um já tava queimado. Um eu sabia que já tava queimado, mas agora os dois. E vou até o mecânico pegar a vana e depois com a vana vira pra voltar pra casa. Mas então, gurizada, um abraço mais que especial do mito aí para todos os membros do canal. Tamo junto. Obrigado pelo apoio de sempre e pela ajuda nos investimentos aqui do canal. E você, seu jaguara, que não deixou ainda, dá aquele like. Se inscreve aqui no canal que vai estar ajudando demais. E essa é uma série que vocês já sabem que promete muito e muito mais. Então, até a próxima. Falou!